E aproveitem os exercícios para exagerar um pouco, mas agora é hora de extrapolar um pouco. Esse é um prédio, eu já falei, de trinta e poucos andares, sociais, tipo advogado. Cheguei agora, mas é agora. Deixa o pessoal aqui, viu? Tem uma hora a ver. Que é a última vez que balançaram, caiu. Gente, ela me explicou, todo mundo abaixa, porque a gente vai ter mais. Os objetivos estão dentro do elevador. Prove então. Prove então. Prove. Porque aqui ele está com a ponta para eu avançar em você. Cura firme. Não faça nada. Só segura. Aqui? Não. Pelo mesmo lugar que você veio. Ela vai se mirar e eu quero que vocês venham com a situação. Puxar e puxar a anela para você descansar. Você jamais vai matá-la se você não cuidar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto